Quem quiser dançar Tem sexta, tem sábado, domingo também Entra solteiro e sai casado, lá não sobra ninguém É a noite toda, porra sem parar Mulher bonita não falta pra se namorar Quem quiser dançar sem gastar muito dinheiro É só ir brincar na sombra do joazeiro Quem quiser dançar sem gastar muito dinheiro É só ir brincar na sombra do joazeiro Tem sexta, tem sábado, domingo também Entra solteiro e sai casado, lá não sobra ninguém É a noite toda, porra sem parar Mulher bonita não falta pra se namorar Quem quiser dançar sem gastar muito dinheiro É só ir brincar na sombra do joazeiro Quem quiser dançar sem gastar muito dinheiro É só ir brincar na sombra do joazeiro Tem sexta, tem sábado, domingo também Entra solteiro e sai casado, lá não sobra ninguém É a noite toda, porra sem parar Mulher bonita não falta pra se namorar A noite toda, porra sem officers Tem sexta, tem sábado, domingo também Tem sexta, tem sábado, domingo também Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.